Olha, eu gostava-me a procurar este senhor, como lhe se chamava, os pastorinhos, aquilo que de noite ele meia, o que a gente vê numa luzinha, se calhar o senhor sabe o que é. O bicho da seda. É isso que ele chama? Ah, bicho da seda também. Sim, está aí, esta senhora, que se vessem eles, um cajulo, e de noite estava, estava uma luzinha, conhece uma pilha, e eu disse, nós chamamos o pastorinhos. O bicho da seda. Você é bicho da seda? Sim. E eu gostava de eu, Danielina, a ver se sabe, estava a procurar um caninho, que, aves, como por exemplo, o corvo, as águias, que quando eram os pintinhos, que às vezes veem, andam muitas no ar, como se chamam? Olha, já veio uma... Fazão, ou não sei o que também chamam. Estava a dizer que ele digassem nomes de aves, eu... Falcão. Fazão também é. Fazão. É, são coisas antigas, mas que da terra tem... Então, nós, as corças trapos, nós chamamos o corça trapos. Na terra desta senhora, já os chamam. É raixão, não é? Não. É na aldeia velha. Se dá. Vocês é corça trapos? Se dá. Na aldeia velha é um raixão. Se dá. Olha, e a tirar-lhe assim com a candeia, ou com outra coisa à parede, como vocês dizem? Nós dizemos, tira-lhe que a candeia, e há telas que dizem, embarrar a candeia. Depois de tudo. Não é? Sim. Embarrar. A embarrar, nós é mais a pendurar. Pendurar. É. Como acha que se fala aqui o português? Mal. Mal. Fala-se atravessado, assim mais para o espanhol. É? É. Será pelo contacto na raia? É. Eu tenho muitas coisas, às vezes, estou a falar e digo as coisas e digo as espanholas. Está bem? Em vez de ser portuguesa, ainda as digo espanholas. Temos assim muito... Fala-se mal. E percebe a diferença, alguma diferença entre o modo de falar aqui e o modo de falar o português noutras localidades? Sim, sim, melhor fora, por exemplo, claro, falamos agora a Lisboa, ou Santarém, ou Coimbra, ou Castelbranco, falam melhor. Nós não falamos tão bem. E porquê, eu estava, a quina es fala? Sacho? Você não sabe o que é. É para acabar. Para, sim, sim. É um sacho. Para aí dizem um sacho. Nós dizemos um sacho. Eu não digo um sacho, mas dizem sacho. A chave, aqui ninguém diz chave, chave. Ainda tem pessoas que falam assim. A chave, a chave. O chapéu, o chapéu, o chapéu. O chapéu. Ainda há pessoas que falam assim, essas coisas. Às vezes até eu própria estou a falar para quem que era e digo, ai, não sabe dizer isto, não sabe dizer aquilo. Ainda faz bem a gente sair da terra. Porque saindo sempre se aprende alguma coisa. Como ele disse há bocadinho que fiz o examen, quarta classe, de adulto. Mas, aprendi muito fora, está a ver, a falar, a dizer, que ainda ontem passou aqui o senhor e disse. Eu, às noites, é um pratinho de sopa e um iogurte. E um iogurte. Um pratinho de sopa e um iogurte. O senhor e dizem, um iogurte. Um iogurte. Um eogurte. E há cinco das coisas. E agora temos um senhor e diz, mãe, eu não estou mal, estou mal. Então, tu sabes lá as anestesias que tenho levado. Anestias. Se tu souberes as anestesias que tenho levado, já fiz muitas operações, já cá tenho muitas anestesias. Queria dizer anestesia. E dizia anestesia. Ora, uma anestesia é quando a gente vai a um tribunal. Anestia. E ele ia dizer anestesia, anestesia dizia, anestesia dizia, anestesia dizia, anestesia. E depois eu disse, ai, até ele está a dizer que teve anestesias, anestesia. Quando é operada, a gente, aqui ainda se fala mal, aqui na nossa terra, por causa da Espanha. Digamos muitas coisas espanholas. Pode ser. Pode, pode. Mas também não é falar mal. Pode não. Sim, as pessoas entendo. Entende. Então é falar bem. Entende-se o inglês. É claro. Entende, entende. E como é que é que entende com os espanhols? Por exemplo, quando a senhora vai lá ou ia lá falar português, falava espanyol. E quando o senhor aqui chegou, começou a falar e pensava que era espanhol. E eu já falava espanhol assim. Muito bem. E se falava espanhol, mora espanhol. E eu sou o da Galiza. Ah! Porque quando você chegou, eu ouvi o seu falário. Porque os da Galiza falam português. É, eu sim. O vocês falam. Esperem, falam português. Mas eu sei falar o espanhol igual aos espanhols. Aqui. Porque vocês falam português. Eu tenho uma coisa. Os galegos falamos aquela língua. Mas também eu aprendi português na universidade. E depois fui para o Brasil. Eu morei no Brasil. Trabalhei lá de professor. E fiquei com uns sotaquezinhos assim meio que estranhos. E quando ele chegou, nem sei como lhe de falar. Eu ia para ele falar espanhol. Mas depois vi que falava o português bem. Há qualquer coisa que ele esteve de algum lado. Mas falou português. E já me falei. Nós muito bem. É bom, como o senhor diz. É bom sair para conhecer. Tá, pois. Eu ia a Espanhol. Pois falo espanhol. Sei tudo. Sei como se chama tudo. As bananas, os garfos, as pierras, os bancos, as camas e aquilo tudo. Então eu comecei, como lhe disse, com uns 7 anos. Muito bem. Fui para a França. O francês arranho. Se vou lá. Ou se for preciso desenrascado, desenrasco comigo. Muito bem. Mas pouco. Pouco. E o português. Estes três. Mas o espanhol muito bem. O espanhol eu gosto muito. E no outro dia que veio um espanhol e trouxe a azeitona. E estávamos a falar. E ela disse-me, oi, dos que vêm falas o espanhol. E eu disse, o quanto quer falo. Mas foram muitos anos, não é? A gente depois esquece também. Mas é difícil. E eles quando vêm para cá? Mais o espanhol. Aqueles o português não falam. Não falam. Não vai um ao outro, mas pouco, pouco. E eles gostaram muito a falar o português. Porque gostaram muito. Porque há aqui pessoas que são de lá de Espanha e casaram aqui. E ainda é espanhol. Vão com o português, mas pouco. Nós aprendemos mais para só o espanhol do que elas o português. Sim? Aprendemos. Não sei o porquê. Não se esforçam. Talhá não. Mas eu gosto muito do espanhol. Porque também não é. Não é tão diferente o português do espanhol. Até não. Se vemos, por exemplo, comparamos com francês ou italiano. São línguas bem mais diferentes. Ui, Jesus. Mas queijo é queijo. Não é tão diferente. Mesa é mesa. Não devia ser para aprender. Mas, e se o português aprende espanhol? Porque o espanhol não é capaz. E francês é formaggio. É. Já é diferente. É formaggio. Formaggio. No italiano é formaggio. Já é parecido com ele. Já. Mas, para que é... Eu hoje, se fosse nova, como são os meus filhos, não é? Os meus filhos, um, os dois. Mas, um deles, o médico. Fala o francês. Igual o francês. E também esteve lá, porque eu estava lá, iam lá passar férias, ainda eram novos, e aprendeu que estudaram, não é? Estudaram. Mas, já não falam o espanhol como eu, que já lhe ensino eu a eles. Agora falam o francês e o português. Não é nada. Às vezes os meus netos até me dizem, fala-nos lá espanhol. Ou diz-me uma coisa espanhola, porque não o sabe. Estudam o inglês, não é? Eles que estudam. Aprendem o que estudam. Mas o espanhol, havia de o aprender, porque é uma língua boa de aprender, que eu acho que é. E que falam muitas pessoas, não é? Muito, muito. Nem só na Espanha. Quase toda a América fala espanhol também. Eu acho que, a minha irmã, aqui ao lado, tem um comércio. Foi para quem entrou, né? Porque é um casa daquilo. E agora quero dizer o pássaro, já me esqueço como é. Santorinho, não. Não, o pastorinho. 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 E essa minha irmã, o que é que eu estava a falar? Lhe a falar nela. Tenia um comércio. Sí, tinha a ver com a questão do idioma e de falar o... O falar. Deia pessoas ao comércio. A minha irmã fala muito bem o francês. E tem lá uns 11 ou 12 anos. Mas fala o menos, não. Muitas pessoas foram lá para a França, não é? D'aquí muitas, muitas. A minha irmã fala muito bem o francês. E já teia uma filha que teia um café. Seixaba, foi ali o carro. Quina rua? Não é por ente. A última casa. Que é da minha sobrinha. Sobrinha do meu irmão, claro. Teia um café. O Eldorado? Não, o Eldorado é o restaurante. Agora sai daqui da minha casa. Ao meu lado é a minha irmã que tem o comércio. E a seguir é o café da minha sobrinha. Ah, tá. Ali à esquina. Vês desde a praça, vês? Pronto, da minha sobrinha. E vêm lá. O que é que eu ia falar? E ao comércio da minha irmã. E sabe que se safa muito bem a minha irmã no agosto com os franceses. E fala com eles. Tudo quero vir aí a comprar. Que a minha irmã falou muito bem. E eles estão enrascados. Querem coisas e não sabem. E às vezes eu fico lá. Ainda foi outro dia que a minha irmã foi em Viseu. Fiquei eu no comércio. E acho a minha irmã essa graça. Se vem um francês, muito bem eu os enrasco. Se vem um espanhol, muito melhor. E dizem, olha a nossa torça. E não se enrasca cá as pessoas. Eu disse, olha, mal ou bem? E lá, lá, mamãe de goiça. Um destes dias veio um espanhol e dizia a mim. Com um francês. Onde é que vendiam queijo? Era aqui. Formagem, formagem. E eu mostrava-lhes o comércio. E eles diziam que não era ali. Que era noutra casa. E eu logo vi que era eu. Que trouxe-lhe cá. Que era aqui. E lá, lá subi. E os espanhols também vêm ali às vezes. Às vezes os queijos. Que eles já dizem que é su. Que é su. Que é su. Que é su de cá. E é bem a gente saber. Eu tinha um filho. Eu sou dele. O doutor uma vez disse-me assim. A mamãe. A mamãe. Queria que mereces uma lição que queria explicar em francês. E eu lá estive a dizer tudo. Em francês. Porque ele estava na França nessa altura. Ele era mais nova. E ele disse. Não, não, não. O sérgio, se enresarás-te. E eu disse. Não, agora, para te dar um jeito a ti, sim. Mas, não, não. Mas é bem a gente saber. É claro, uma riqueza. Tanto é. O senhor vira materna. Se vai falar. Que bom. Agora, no tempo para quem falar. É muito chato. Não saber. É muito chato. É muito chato.